Tá lá, o Doutor de 11,790 Rio Gleks, Rio Gleks agora Ó, o Carreiro 10, do ZCV V5 E o EZ com 10, do ZCV V5 Aí no Caminhão Brasileiro vem Clexão Guardal No Caminhão Brasileiro vem Pedro Guardal E a família Farnal É a briga de dois irmãos aí É os três irmãos que você vai acompanhando São os nossos filhos que estão indo Para o exterior 6.7 5.7 6.8 6.9 1.586 2.1 3.5 covid-6 O seu tempo de Petro veralar Não tem para aula. Não tem para aula. Não tem para aula.